As curtinhas do Pimpim, Atlético Paranaense versus Flamengo, ingressos estão esgotados para o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. O decreto da Prefeitura de Curitiba permite 50% da capacidade, com isso a Arena da Baixada com capacidade total de 43.372 pode receber até 21.186 torcedores. O jogo marcado para quarta-feira, às 21h30 de Brasília, na Baixada.